Aliás, acho que um jeito bom para o pessoal não invadir é ninguém, ninguém abre o bico, todo mundo fica quietinho, entendeu? Ninguém fala que tem base secreta, eu acho que é bem melhor, apesar que tem os espiões do CPL, eu acho, né? Porque, assim, a da moda, a gente até está seguro, entendeu? Como? Eu não entendi. Coruja, é mesmo, é mesmo, é mesmo, você está muito engasgando essas coisas. É, não, eu falei que da moda é o mais perigoso, por isso mesmo que a gente tem que proteger, entendeu? Enfim, o som se espalha por todo o país, seguindo o artigo norte. Alô, 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 ao novo tipo de ruta, alô, no câmbio, gente, a humanidade, eles voltaram, eles voltaram, não acabou, não acabou, no câmbio. Fala, galera, firmeza, tranquilo, eu sou o Coruja e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série The Crafting Dead, e se você ama muito esse episódio do Crafting Dead, já vai deixando o seu like, e olha só, hoje vai ser diferente, na verdade, eu acho que vocês já sabem o que vai acontecer, só que eu não sei, porque o Cole, ele me chamou aqui, eu nem sei o que vai acontecer nesse vídeo, nesse episódio, ele falou que tinha uma surpresa para mim, porque eu andei meio triste com a nossa velha base, ele falou que tinha uma surpresa relacionada a isso, só que, tipo assim, eu ainda não sei, ele pode ser um traidor, pode me levar para uma cilada. Nossa, como é que você pensa a coisa dessa de mim, Coruja? Logo eu, seu amigo, que está lá desde o início com você, não apontaram, mas parece... Não, 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 é, Cole, me desculpa, desculpa, deixa eu guardar a arma aqui, é porque, tipo assim, eu estou desconfiando de todo mundo esses dias, entendeu? Porque aconteceu uma coisa muito desconfortável, para você que não viu, clica aí no card e vai dar uma olhada lá, a gente tem um espião no time, tem muita gente meio que falando que ele estava só testando o Nitro, esse tal espião, só que, eu não sei, eu estou desconfiado, tem muita coisa acontecendo, eu não sei ainda, eu não tenho como chegar em vocês e falar, realmente, ele só estava testando o Nitro? Porque é bizarro, todo mundo que a gente entrevistou naquela hora lá, meio que ameaçou contar que o Nitro era um espião, aí só ele chegou lá e tentou testar o Nitro, muito estranho, eu não sei, eu estou desconfiado desse espião aí, mas, ô Cole, me conte mais, deixa surpreso aí, você vai me levar lá, como que é que vai funcionar? Então, Coruja, você anda meio triste, né, com o Terminus, porque todo mundo invade, todo mundo faz o que quer, entendeu? Meu Deus do céu, eu estou trito e bolado. É, então, então pensa no Terminus, o que o Terminus é para a gente. E vamos para o... O Terminus é um peso nas minhas costas, porque só tem invasão lá, está me deixando doido. É meio complicado, né, amigo? Então, vamos lá para o estádio de Baseball, o que você acha que a gente vai fazer lá? Eu vou jogar um Baseball. Exatamente, só que não, né? Ah, tá, eu achei realmente que a gente ia jogar um Baseball, aí eu falei, você não me chamou aqui para isso, né? Aí eu falei, não, só falta o vídeo de ser, tipo, jogando Baseball no The Crafting Dead, aí, tipo... Eu estou meio perdidinho, entendeu? É para lá o estádio? Ah, tá, ele vai me chamar para ir no estádio, só que ele não sabe onde é o estádio, como me segue, eu vou me levar para a minha surpresa. Olha só que legal, que genial. Então, eu acho que vai ter que passar pela ponte mesmo, não vai ter jeito não, curto. Olha lá, o estádio está logo ali, dá para passar por aqui, ó. Vem cá, ô menino prodígio. Ah, é mesmo, eu sabia, era só para te testar mesmo, viu, Coruja? Que mentiroso, que mentiroso, você estava perdido aqui. Coruja, deixa eu falar para você uma coisa. Antes disso, né, eu estou um pouco preocupado, entendeu? Porque você anda um pouquinho sumido, você anda um pouquinho estranho, entendeu? A aparição do Nitro lá na base. O que está acontecendo, Coruja? Você precisa me contar, amigo. Porque sei lá, eu estou meio desconfiado. Então, é... É... É que é tipo assim, Coru, é... É porque estava acontecendo umas coisas aí que eu estava meio desconfiado, é... É confidencial, você não pode ficar sabendo. Está vendo? Como é que você quer uma pessoa aberta com você, entendeu? Que mostre todas as coisas para você e você não me conta as coisas, Coruja? É porque é tipo assim, Coru, é um assunto meio complicado. Tá bom, eu te conto. Eu te conto assim que você mostrar a surpresa. Se você mostrar a surpresa... Ai, rapaz. Olha aí que está. Olha o tanto de surpresa. Ai, meu Deus. Sai de luz. Sai de luz. Ai, cuidado, Coru, cuidado. Eu estou queimando eles. Fica tranquilo. Cuidado, cuidado. Eu estou queimando, eu estou queimando. Eu vou salvar a gente. Eu vou salvar a gente. Calma aí, menino. Eu pulei na água, amigo. Eu não fiquei aqui, não. Calma aí. Pior que a minha gasolina está acabando. Nossa, é muito zumbi. Fica tranquilo que está dando certo. Estou queimando tudo aqui, ó. Ai, ele me empurrou. Eu estou sangrando agora. Eu estou ferrado. Coruja, pelo amor de Deus. Caramba. Gente, não dá. Não dá. Meu Deus do céu. Calma, eu vou atirar. Calma, eu estou atirando. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Coru. Fica tranquilo. Só que eu estou morrendo. Estou morrendo. Meu Deus do céu. Eu preciso de bandagem. Ai, meu Deus, Coru. Eu não tenho bandagem, Coru. Eu tenho, eu tenho. Vem para cá, vem para cá. Medkit. Medkit. Medkit, 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 medkit. Ai, moça boa. Ok. Agora eu vou meter... Nossa, chuva de bala. Chuva de aço. Toma essa. Agora... Nossa, queimada aqui. E pior que não dá para queimar cana na água. Vai. Pronto. Acabei com tudo. Acabei com a festa dos zumbis. Onde é que você está, meu amigo Coruja? Eu não consigo encontrá-lo. Eu estou indo para lá, para cima de novo, lá no... Lá no seu... Na sua incrível surpresa, né? Que eu estou meio desconfiado, mas tudo bem. Exatamente, amigo. Eu só vim aqui no campo... Olha, estou vendo você. Cuidado que está... Nossa, tem muitos. Onde é que está acontecendo? Então, eu estou meio que fome, sabe? Calma, eu vou dar uma queimada nisso aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que o meu lança-chamos é topper. É o cara do fogo, você. Não, eu sou o topper, né, rapaz? Queima o cana. Aí, pronto. Atrás, amigo. Você é o menino que protege os amigos. Valeu. Muito obrigado. Agora eu consegui proteger você. Sobe aqui, Coruja. Sobe aqui, sobe aqui. Porque a gente vai ter que ir andando por aqui, amigo. Não, por aqui não, na verdade. Não precisa subir, não. Vamos descer aqui. Venha para cá. Então, Coruja. Eu estou sem comida, amigo. Ah, é verdade. Você está sangrando ainda? Não, sangrando não estou, não. Estou sem comida. Aí, tipo assim, olhar a comida... Olhar a comida, não. É, meio que olhar a surpresa sem a comida, eu posso baixar a minha pressão, entendeu? Eu desmaiar a minha surpresa. Tem vários pais aqui. Ah, muito obrigado, amigo. Muito obrigado, menino eficiente. Calma. E agora a surpresa. Está me devendo a surpresa ainda. Surpresa, então, Coruja. Eu pensei em tudo isso, entendeu? Eu e o Gui, a gente estava planejando já de fazer outra base. Aquela base lá, entendeu? Estava bem complicada, aqueles términos, né? Estava sendo invadido. Todo mundo entra lá, todo mundo faz o que quer. Então, a gente fez um negócio aqui que você vai saber quando você descer aqui embaixo, olha. Ah, não. Eu já... Eu sei o que é. É uma base. Ah, não. Olha isso, amigo. É uma base secreta? Exatamente. É tapete vermelho, está vendo? Quanto tempo vocês levaram para construir isso aqui? Ah, tem muito tempo. Eu acho que, olha, desde quando a gente entrou no términos que a gente planejou já fazer alguma coisa caso algo desse errado, entendeu? Então, a gente começou a construir isso aqui. Olha aqui, tem muita coisa no baú, olha aí. Quais? É uma casa zero quilômetro. Primeira casa zero quilômetro que eu vejo na minha vida. Olha só. É coruja, mas vem aqui, ó. Tem uma mágica, entendeu? Vou fazer o Monkir aqui, ó. Vou fazer o Monkir aqui, ó. Michael Jackson. Coisa de morto isso aí, ó. Coisa de espírito. Atravessou a parede. Eu estou falando que ele é morto? Estou falando. Está sentindo esse cheiro? É cheiro de carniça. Você também consegue atravessar. Venha. Que da hora. É um quadro falso. Nossa, que tuber. Nossa, que tuber, rapaz. Meu Deus. Capivara. Olha isso. Não tem nada, né, Cole? Vocês não têm... Nossa senhora. Nossa senhora. Vocês não têm nada. O que é que tu achou, coruja? O que é que tu achou? Conta pra mim. Assaltou um banco, amigo? Assaltei. Mentira. Assaltei nada. Nem banco. Tem muito nada. Esse apocalipse, entendeu? Dinheiro não vale nada aqui, entendeu? Mas aí a gente juntou muita coisa. A gente sempre foi juntando, dividindo metade, colocando aqui, porque eu achei que em algum momento ia acontecer aquilo com o Terminus, entendeu? Então todo mundo invade o Terminus, mas aqui ninguém sabe. Ninguém invade. Não, é aí que entra. Sim. Ninguém invadia, né, Cole? Porque agora, ó, nesse momento que você deve estar assistindo o vídeo, já teve que ter passado a balada inteira aqui, já, ó. Exatamente. Aí que ferrou. Então, mas o que acontece? A gente vai ter que sair daqui todo jeito, né? Isso aqui vai ser meio que um lugar pra gente começar a pegar as melhores coisas, pra gente poder ir pra última guerra de todas, entendeu? Verdade. E a gente vai pra cidade. Você tá sabendo que a gente vai pra cidade fantasma? Cidade abandonada? Sim, é onde vai ocorrer a última guerra. Exatamente, coruja. Dizem que lá a coisa é tenebrosa, entendeu? É doido. Lá é doido. É tipo assim, uma cidade proibida. É tipo assim, vamos dizer assim que a primeira cidade que ocorreu a infecção, ela é muito antiga. Ela é tipo assim, quase ninguém mais pisa lá. Lá é tipo o local mais perigoso do The Crafting Dead. É muito sombrio. É muito sombrio. Exatamente. É isso o problema de lá, entendeu? Então tem que ir muito preparado, mas tipo com muita roupa, muita arma, muito tudo, porque dizem que o que tem de zumbi não tem de bloco. Se é que você me entende. O que tem de zumbi não tem de bloco? Exatamente. Então imagina o tanto de zumbi que tem. Se tem mais zumbi do que bloco lá. É porque eu nunca vi um prédio de zumbi, entendeu? Vai ser uma novidade pra mim mesmo. É uma cidade turística, né? Só falta. Já pensou? Prédio feito de mortos. É um prédio feito com isso aqui, ó. É um prédio feito com esses blocos aqui, a cabeça zumbi. Caraca, como? Nasceu outro lugar aí, sua? Nossa, tá de graça, né, coruxa? Escuta, eu tenho uma arma muito boa aqui, viu? Atira, atira que todo mundo fica bravo com você. Fica nada, o pessoal vai gostar. Vai, aqui, ó. Vamos cuidar com o poder aqui, ó. Alanças chamas, misericórdia. Arruma um desse pra mim, coruja. Então, eu arrumo. Eu tinha falado que eu ia dar um lancha chamas pra um amigo. Só que eu tenho mais dois lancha chamas. Só que tá lá no término. Eu vou dar um pra você, então. Então, tá, eu aceito. Então, mas o que você achou daqui mesmo? Não, eu achei topper. Só que é aí que entra. É isso que eu disse. No momento que a gente tá gravando o vídeo, o pessoal tá assistindo, já passou o furacão aqui e já pegaram tudo, provavelmente. Então é melhor a gente começar a proteger esse negócio melhor. Ou seja, não deixar ninguém entrar. Ou o pessoal meio que fica de guarda, ou os inscritos meio que dão uma olhada aí, entendeu? Aliás, eu acho que um jeito bom pro pessoal não invadir é ninguém abrir o bico. Todo mundo fica quietinho, entendeu? Ninguém fala que tem base secreta. Eu acho que é bem melhor. Apesar que tem os espiões do Sebeldes, eu acho, né? Porque, assim, a da moda, a gente até tá seguro, entendeu? Que é... Como? Eu não entendi. Coruja, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Você tá muito engasgando essas coisas. É... Desenhoxa. Eu falei que da moda é o mais perigoso. Por isso mesmo que a gente tem que proteger, entendeu? Hum, eu também pensava isso, né? Mas agora que você desce engasgado aí... Coruja, lembra que você falou que você ia me falar? O que tá acontecendo, entendeu? Porque eu tô achando você muito pro lado da moda. Você tá me guiando o Nitro, gente. O Coruja, o Nitro é da moda? Você esqueceu, amigo? O Nitro é da moda. Não, o Nitro é confiável. É tipo assim, eu briguei muito com o Loki esses dias, né? Eu briguei muito com o Loki, entendeu? Aí, tipo... Ele falou que se eu não guerreasse com ele e não brigasse, ele dava o Nitro em troca. Aí ele deu o Nitro em troca. Foi isso que aconteceu, aham. Nossa, não, mas pera aí. Você brigou com ele e aí você fez um trato com o Nitro. Não, gente, não tô entendendo, Coruja. Escuta, fala o que você tinha que me falar. Por que você anda estranho, entendeu? Eu gostaria de saber. Tá bom, tá bom. Não dá pra guardar mais segredo, mas você não fala pra ninguém, Coru. Hum, tá bom, tá bom. Vamos lá. Chegou a hora que vocês tão te esperavam, né? Assim, os caipiros já sabem o que está se passando, entendeu? Aí, eu tô com medo, eu tô com medo. Só que é tipo assim, é... Você não vai gostar muito, não? Hum, meu Deus do céu. O que será que esse Coruja... Oh, não, calma, calma, calma. Sem arma, os dois sem arma. Só pra você não acontecer uma besteira aí, tirar da mão. Ok, ok. Até o pãozinho pode, mas arma não. Ok. Beleza. Você é bem rápido, objetivo e curto. Hum. O Locke é meu amigo. Nossa, o Coruja tá piadista hoje, né, gente? Vamos lá, fala logo o que é, gente. O Locke, seu amigo, moda e anônimo, nada a ver, vai. Eu vou explicar direito. Olha só, o pessoal já sabe, mas tipo assim, Coru. Eu e o Locke conversamos esses dias todos. Lembra daquela ocorrência aqui na guerra? Sim, lembra que a gente ficou por último, meio que a gente se juntou no final, né, pra tentar derrotar os rebeldes, só que não deu muito certo. Exatamente. Os rebeldes armaram contra a gente. Hum, saquei. Aí, eu cheguei no Locke e falei, Locke, tem alguma coisa estranha. Você percebeu que é sempre eu e você que briga? Hum... E os rebeldes só ficam lá quietinhos. Não é sempre assim? Olha só, faz sentido. Então, aí eu e o Locke descobriam que os rebeldes estão armando contra a gente, pra deixar a gente mais fraco, meio que eu e o Locke se destruir, só ficam eles. Ah, eles são espertos, mas é que tá? Você confia no Locke? E aí, quem entra? Não. Eu quero saber como é que você faz uma parceria sem confiar na pessoa, eu não sei. É porque confiança leva tempo, né, gente? Vocês sabem disso. Eu tenho que ver se ele não vai mancar comigo, se ele não vai me trair por um tempo. Mas, olha, eu ainda não estou 100% confiante nele, entende? Só que... Por enquanto tá tranquilo, Col. Por enquanto tá tranquilo, gente. Só que é aí que entra. O Nitro entrou de espião, pra ver se tinha outro espião dos rebeldes. Dentro do nosso time. E encontrou o... O JP. Hum... Só que aí o JP tá falando que tava testando o Nitro. Só que isso é muito suspeito. Vocês não acham que é suspeito? Eu acho que é muito suspeito, entendeu? Ah... Então, Coruja. Vem, galera, vem me falar uma história de que o JP fez aquilo por causa de alguma coisa. Que ele não é traidor, que não sei o quê. Gente, eu tô um pouco perdido nesse sentido, Coruja. Será mesmo que ele fez por bem? Será que ele foi testar o Nitro mesmo? Será que ele não é um traidor de verdade? É tipo assim, pro grupo ser perfeito, a gente tem que meio que recrutar gente, pessoas que são 100% desconfiáveis e sem nenhum errinho. Hum... E totalmente dentro da lei. E o JP não é. Pois é. Se ele tava pensando em trair, se ele ia trair, se ele ia trair aquele teste lá, que falaram que teve um teste com o Nitro, não sei o quê lá. Então, aí, então... É desconfiável, entendeu? É complicado. Você aceita que é complicado. Então, olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu quero muito... Eu não sei nem porque eu tô sem skin agora. Mas tudo bem. Olha só. Eu quero muito que vocês... É... Tenha a opinião de vocês. O JP é traidor ou não é traidor? Porque, gente, é meio complicado eu acreditar nessa história, entendeu? Eu não tô falando que ele é um traidor. Mas bem... De última hora, assim, na guerra eu descobri... É meio que ele ficou meio desesperado, né? Porque ele pode ter falado porque ele tava desesperado, mas... Eu não sei. Deixe a opinião de vocês aí embaixo. E comenta se vocês gostaram dessa base. E se vocês gostaram desse episódio, já vai deixando o seu like. E se você gostou muito da série, se inscreve e assina o sininho. Porque assim, quando sair episódio novo de qualquer série aqui no canal, você será notificado. E saiu um vídeo muito bacana de um mapa muito especial hoje, às 1h30. Então é só clicar no card pra você assistir. Ficou muito, muito legal. Porque agora eu vou ser legal. E eu vou dar um tchau, e... Falou, uai. Ah, é um menino prodígio, por isso que eu gosto com... Falou, uai. Falou, uai. Falou, uai. Falou, uai. Tchau.